Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um dos gatilhos que mais me pedem lá na minha live. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, já deixa seu like para poder me ajudar, tá bom? Bom, se você gosta de som bem peculiares, eu tenho certeza que você vai amar a colher no microfone. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no meu canal. Eu estou crescendo e isso me ajuda muito. Bom, tenho essa colherzinha aqui e tenho essa colherzinha aqui. Vai dar ótimos gatilhos. Então, se você ainda não tem um bone de ouvido, já coloca seu bolinho aí. Tô, 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 tô. Tchau, 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 tchau. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.